Fala galera, beleza? Moral o dinheiro na área, morning call começando com uma alta do índice gigantesca no dia de ontem, né? O Ibov acabou acompanhando ali, a gente já vai dar uma olhada, 1.16% de alta e o dólar 1.38% de queda, hein? Foram super tendências aí, tá? Olha, tivemos vídeo ali de membros ontem no canal, membros? É isso que eu ia falar, eu tô muito louco já hoje. Tivemos vídeo de oi também, né? Tivemos aqui consultoria de membros, vídeo de oi, fechamento diário, vídeo de day trading, tivemos aqui os morning calls e vamos lá de morning call de novo pra esse feriado com pregão, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, se inscreve, já falei pra vocês, deixa like, enfim, depois a viagem a gente começa. Vamos lá que eu dormi mal hoje, hein? Dormi cedo, acordei 3h30 da manhã e pra voltar a dormir. Vou voltar a dormir às 5h30, ou seja, né? Aí você embarca no sono, aí você acorda com mais sono, é aquele pesadelo do ser humano. Então eu tomei os onzo ainda de sono. Mas vamos lá, ó, Ibovespa sobe 1.16% e fecha acima dos 113 mil pontos. Magalu liderando altas e petroleiras recuaram, tá bom? Encerrou o pregão ali com essa bela alta. O volume financeiro foi 21 bi, foi marcado por uma sessão de pouca volatilidade, né? Na verdade, até que teve bastante, mas foi pra um lado só, né? Após semanas turbulentas com a crise da Americanas, após a retirada da varejista do índice, os ativos da Magalu parecem ter se tornado a opção principal dos investidores. Tanto é que no pregão de hoje, pelo segundo dia consecutivo, Magalu liderou as altas, avançando 9,41%. Também estiveram entre as maiores altas ali CVC, Natura, Pets e Rappi Vida. Então atenção, são ativos mais de crescimento, são ativos que com certeza, ou em sua maioria, vai, estão com PMs aí um pouco atrás. Então atenção, beleza? Olha, mercados globais de olho na biruta nesta quarta-feira. Biruta é um sinalizador de direção, tá? Não vai achar que é uma galera maluca, não. Os sinais vindos lá de fora não são claros e o noticiário local tampouco ajuda. Com isso, o movimento dos ativos de risco pode ficar comprometido, provocando um intenso vai e vem. Diante da agenda econômica fraca, é o cenário corporativo que deve roubar a cena. Nova Iorque, com temporada de resultados, segue a plena no vapor. Enquanto aqui a safra de balanços não começa, a novela da Americanas ganha novos capítulos e está longe do fim, tá bom? Além disso, os investidores seguem monitorando novas declarações do governo Lula, em meio a cautela com o cenário político-fiscal. Ontem, porém, o Ibov recuperou-se da queda do dia anterior e fechou em alto, tá bom? E olha lá, você que não investe em cripto, acorda para a vida, tá? Tem curso para você aprender do zero aqui no canal, está na descrição o link. Pega forte, estuda, consuma e vem para o mundo cripto, que o mundo cripto tem uma gigantesca oportunidade de ganho, igual nós já vimos no passado, tá? A galera comprou topo, se machucou, muitos saíram falando que não presta e quem não conhece ouve isso. Não caia nessa, tá bom? O mundo cripto é uma máquina de capital, obviamente, focada em especulação a longo prazo, é tudo ensino lá no curso cripto, tá bom? Então, olha, improvável que Bitcoin chegue a 100 mil dólares, é sempre improvável. É sempre improvável, é sempre improvável, até que chega. A galera com aquela cara de tacho, depois não sabe onde colocar a cara, né? Muita gente deixa de comprar, acaba comprando quando chega lá. Putz, chegou nos 100 mil, acho que agora eu vou comprar, vai dobrar para 200 mil. Então, toma cuidado, tá? Mas aqui quem falou foi o economista famoso por criticar a criptomoeda. Ou seja, você vê que é tendencioso. Você sabe o que é pior do que aconselhar as pessoas a vender Bitcoin e depois vê-lo subir 30% na próxima semana? O que questionou o Peter Schiff, famoso economista americano, tem um crítico da criptomoeda. Possui o Bitcoin, vê-lo subir 30% em uma semana, não vender nenhum, depois assistir todo o rally reverter e o Bitcoin cair abaixo do nível de onde originalmente subiu. Claro, uma tendência de queda, né? Mas assim, você vê como até uma pessoa já mais renomada, né? Que tem nome na internet, fala besteira pra caramba. Por isso que eu falo. Não use ou não caia no argumento de autoridade, de nome, tá? A galera adora fazer isso. Seja brasileiro ou gringo, né? Seja Peter Schiff, seja Warren Buffett, seja Barsi, seja Primo Rico, seja quem quiser, né? Nossa, o cara tem nome, o cara tem dinheiro. Não caia nessa. O cara que lê isso daqui, então virou lei, não vou comprar Bitcoin. Sendo que a gente acabou de trazê-la na área de membros, a compra do Bitcoin abaixo do R$17.600. Olha lá onde é que ela tá agora. R$22.600, tá? Então assim, acorda pra vida. O mundo cripto tá barato ainda. É a dica que eu dou, tá bom? Não sabe nada, tem o link aqui na descrição. Se precisar de alguma ajuda, tem o meu número de WhatsApp aí também na descrição, se você quiser aí negociar um pouquinho. Mas enfim, só vem, tá? Tem curso de B3, Cripto, tem plataforma de membros e tem plataforma de day trading, beleza? Magalu e Mercado Livre podem se beneficiar com crise na Americanas? Banco Explica, olha lá. Com a crise na Americanas, concorrentes como Magalu, Mercado Livre e Via podem aproveitar a oportunidade de abocanhar fornecedores e clientes. Na visão do Goldman Sachs, a companhia argentina é a favorita para expandir sua posição no setor do varejo. Uma outra casa de análise, outro banco, tava falando que era Magalu. Você vê, né? Cada um tem uma opinião, tá? Como os fornecedores podem procurar reequilibrar a distribuição para reduzir sua exposição na Americanas, acreditamos que o Mercado Livre pode ver o poder de negociação mudando a seu favor. Relatório publicado na segunda, o banco argumenta que a gigante argentina do comércio eletrônico está bem posicionada para ganhas de share com sua forte infraestrutura operacional em termos de tecnologia e logística, bem como sua flexibilidade de balanço para buscar oportunidades seletivamente, tá? Eu continuo com a Via, tá bom? Que ficaram ali um pouco para trás, devem tirar o atraso em breve. Atenção aí para grande varejo, tá? Petrobras e especialistas apontam reajuste abaixo do esperado. Ações deram um baquezinho de queda, né? Após anunciar um aumento em 7,5% do preço da gasolina para as distribuidoras, as ações da Petrobras passaram por volatilidade no entradia desta terça-feira, mas é desonesto essa matéria aqui, porque petroleiras caíram como um todo, tá bom? Então não dá para culpar o aumento aí da gasolina, tá? De acordo com a estatal, o litro do combustível a partir de amanhã passará de 3,08 para 3,31 e ajuste de 23 centavos de real aí, ainda que a alta não tenha sido bem recebida pelo mercado e consumidores. O presidente da AB com o Sérgio Araújo considerou o aumento do preço da gasolina insuficiente, tá bom? Então, matéria incoerente, na minha opinião, tá? PTG VBAC para Vibra após fim de parceria com Americanas, mas recomenda a compra do papel. Olha lá, enxerga um baque na operação por causa do término da Vem Conveniência, de um inventor que tinha com Americanas. Em relatório publicado na terça, ontem, os especialistas Thiago Duarte e Pedro Soares dizem que o encerramento da Vem representa claramente um revés no desenvolvimento da oportunidade de expansão das operações da Vibra. Há muito tempo, argumentamos que o plano de parceria com uma operadora de varejo para desenvolver oportunidades não relacionadas ao combustível era uma maneira inteligente da Vibra gerar valor. Entretanto, o time do PTG Pactol acredita que a empresa de energia provavelmente continuava operando sobre o modelo de franqueados até a revelação do novo plano de negócio e que o impacto será pontual. Esperamos que a rescisão gere impactos pontuais na Vibra, uma vez que a Americanas ainda não concluiu a totalidade dos desembolsos previamente acordados, tá? Enfim, na dúvida, evite ações de empresas que estão em burocracias, né? Basicamente. Olha, a justiça suspende o bloqueio de 1.2.000 da Americanas, pedido pelo PTG, uma vitória para a recuperação judicial da Americanas. Desembargador ali, Flávio Horta Fernandes, fundamentou a decisão de suspender o bloqueio de recursos na legislação, citando o artigo aqui 11.101.05, né? A legislação estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, bem como as obrigações anteriores, observando as condições originalmente contratadas ou definidas em lei. Então foi uma derrota para o PTG, né? Santander parte para uma guerra ali contra a Americanas, pede a anulação da recuperação judicial, mas a gente sabe que não vai rolar. Isso daqui é só uma tentativa do Santander aí, dá para aparecer, né? Não vai rolar anulamento. Enfim, a Americanas deve 1.8 bi em tributos para a União, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Além dos 43 bi, hein? E vai pipocando mais dívida e vai ficando mais complexo aí o caso da Americanas. Então já sabe, evite, tá? BR Properties aprova redução de capital e grupamento de ações. Olha, eu já tinha visto uma redução de capital anterior, não lembro agora. Essa daqui é outra, né? Mas vai aí reduzir 2.5 bi. Além disso, segundo o comunicado enviado ao mercado, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, o grupamento ali de 40 para 1. Ou seja, quem é a acionista de BR Properties, deve receber um capital, né? Basicamente, já que vai ter redução, deve receber uma graninha aí bacana. Só que os seus ativos também serão drenados, né? O que você tem de BR Properties será drenado também. Não tem data aqui, na verdade, né? Mas enfim, atenção para BR Properties, é quem tem carteira, hein? IRB, ação cai forte nesta terça e volta ao patamar de centavos. Vale ter em 2023? Olha, se você pudesse largar lá e depois voltar ali com IRB para 2024, né? Daria, né? Mas enfim, é óbvio que não vale a pena. É um ativo que está passando por complicações e vai longe aqui ainda, tá? Ainda vai ter grupamento. Então assim, prepara o choro aí, que a situação só tende a piorar, tá? Nubank. Roxinho vai lucrar no quarto 3 de 2022? Olha lá, ó. Marcada para o próximo dia 14 de fevereiro, a divulgação dos números corporativos na Nubank já gera rumores para os mercados. No terceiro 3 de 2022, o banco reportou um lucro de 7,8 milhões, revertendo prejuízo. De quebra, o Nubank triplicou a receita da base anual, saindo de 480,9 milhões de dólares para 1,3 bi no ano passado, tá? Fora do detalhe, a melhoria das métricas corporativas pode ter deixado um gostinho de quero mais. Contudo, tendências apresentadas pelo banco no último balanço relacionadas às despesas administrativas e a inadimplência deixam a Larissa Oliveira Quaresma, analista da Empiricus, cética com os números, tá? Então, todo mundo com um pé atrás aqui com o Nubank e a gente vai dar uma olhada na área de membros daqui a pouco. E para acabar, hein? Olha lá, hein? Tem que ter, né? Tem que ter. Magalu acumula salto de 60% no mês. Furada oportunidade, né? Vamos ver, ó. Um dos principais destaques do ano, com a ação disparando de 60% em pouco mais de 20 dias. Até o momento, o papel lidera alta do Ibov. Em janeiro, subindo mais do que o dobro que a segunda colocada, que é a 3R Petróleo, que é a bisudária de membros também, que acumula valorização de 20%. Nessa sessão, o papel voltou a disparar, mas até onde vai sim, que é sustentável, é hora de comprar. De acordo com os analistas que conversaram com a Money Times, o motivo da valorização é simples. Investidores migraram da Americanas para a companhia. Diz que a empresa anunciou o rombo de 20 bi, a ação da Americanas desabola 92%. Geralmente, você tem composições setoriais de alguns fundos, como a Americanas tinha o Sérgio Real. A gente comprou esperando um choque de gestão. Com a frustração, ocorreu uma fuga. E eles estão falando que foi para a Magalu. E aí, diretor de research da Quantize, Leandro, lembra que o mercado está entendendo que a empresa vai ganhar um market share das lojas americanas, uma vez que são concorrentes diretos, principalmente no e-commerce. Ele ressalta, ainda que o mercado, pelo menos até o momento, elegeu a Magalu como queridinha, a vez que a ação da via sobe somente 6% no ano. Olha a distorção, hein? Em relatório, você espera que a receita bruta das vendas online da Magalu cresça 18%, considerando a ausência das americanas no mercado. Outro ponto lembrado pelos analistas foi o lado macro. Ege Chinchila e Luiz Novaes, da... Chinchila... Recordam que os aspectos macroeconômicos são muito importantes para as empresas do varejo. É hora de comprar? Mesmo com o salto, os analistas não se sentem confortáveis em recomendar ao César Magalu. Que bom, pelo menos. Achei que eles vão recomendar a compra e depois 60% de alta. Mas eu tenho uma outra opinião que eu vou dar lá na área de membros daqui a pouco. Morning Call vai ficando por aqui. Deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu inscrição, venha ser membro, venha para a plataforma de day trading, pegue o curso cripto na descrição e embora, hein? Tchau, tchau, tchau.